Sobre o caso que vitimou o Luan de 24 anos, anteontem aqui em Toledo, foi homicidiado pela Tamiris Rodrigues, a sua ex-Amazio de 21 anos, a Polícia Civil tem a esclarecer que considera a autoria definida. A Tamiris se apresentou na delegacia na data de hoje, confessou os crimes e os detalhes. Embora nós tenhamos a autoria definida, todas as circunstâncias estão sendo apuradas. Segundo as palavras da própria autora, ela estava tentando impedir que o seu ex-Amazio, que estava na casa de um amigo, fosse comprar drogas. E nesse momento houve uma discussão quando ela pegou a faca e o agrediu. Nós temos já histórico de violência, de registros dele contra ela, e nós iremos agora apurar se a versão dela é verdadeira e como se deram todas as circunstâncias que levaram, infelizmente, uma menina tão nova a vitimar um rapaz tão novo. Eles tinham um filho em comum, inclusive esse filho estava no local do crime. O local foi a casa de um amigo, onde ele estava com o filho e ela teria ido lá para ver o filho e acabaram discutindo, segundo ela, porque ela não queria que ele fosse comprar drogas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.